A Central de Atendimento ao Contribuinte é um projeto piloto que visa agilizar e prestar um serviço diferenciado aos clientes. Com o novo espaço, questões que anteriormente eram resolvidas por departamentos distintos, a partir de agora podem ser encaminhadas de um jeito muito mais simples. A gente está querendo dar um atendimento mais eficiente e rápido, para que a pessoa venha e já resolva. O objetivo do local também é fazer a orientação ao contribuinte, para que alguns procedimentos possam ser feitos em casa ou no próprio escritório. Com o novo serviço, funcionários terão mais tempo para agilizar os trabalhos da Secretaria. Como tinha muita coisa, era tudo feito por servidor. E com essa nova sistemática, um servidor vai poder atender vários assuntos. Para fazer a inauguração do novo local, autoridades de Tubarão e o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, estiveram presentes na gerência regional da Fazenda. Nós esperamos que com esse tipo de trabalho nós possamos dar-se em condições para que o cliente e os contribuintes tenham seus processos mais ágeis, com maior qualidade. Um ambiente tecnológico de fácil acesso vai conseguir receber todas as informações necessárias ao trato dos seus assuntos. É um momento em que se inaugura um novo modelo, um modelo de respeito à eficiência e ao próprio contribuinte cidadão. Além de inaugurar o novo espaço, um convênio entre a Secretaria da Fazenda e a Prefeitura seria assinado no evento. Porém, devido à ausência do prefeito de Tubarão, Manuel Bertoncini, o ato não aconteceu. Esse convênio é relacionado à nota fiscal do produtor primário. A partir do momento em que estiver em vigor, o município passa a atuar junto com a Secretaria da Fazenda na atualização e na confecção desses documentos. Exatamente para que se facilite a vida do produtor, já que se houver uma boa fiscalização sobre esse tema, nós podemos incrementar um pouco o ICMS dos municípios, sobretudo do Tubarão, como vai ser o caso. Obrigado.